Olá, está começando o programa interativo que leva até os senadores as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje dá continuidade à nossa série de retrospectivas, lembrando os temas mais presentes no nosso programa em 2016. O programa de hoje é o segundo dedicado à educação. O Alô Senado está no ar. O marco regulatório da educação à distância foi debatido numa audiência pública interativa promovida em 2016 pela Comissão de Educação. Pelo portal E-Cidadania, a audiência foi acompanhada por pessoas de todo o Brasil que deixaram mensagens com opiniões, críticas e dúvidas. Uma dessas mensagens foi a da Lélia Sá, que perguntou aos senadores se o ensino à distância não seria uma forma de acabar com o ofício do professor. O Alô Senado levou a pergunta da Lélia ao senador Cristóvão Buarque. Claro que não, Lélia. Vai aumentar o número de alunos. Mas não diminuiu o número de professores. Até porque o ensino à distância exige o professor por trás da câmera, preparando a aula e dando a aula. Veja bem, no começo do século XX, quando surgiu o cinema, diziam que isso ia acabar com a função do ator. Não. O ator de teatro passou a ser ator de cinema. Alguns preferiam ficar só em teatro e continuaram. Mas já pensou? Se a gente tivesse feito essa mesma preocupação e dissesse O teatro à distância vai acabar com o emprego dos atores? Porque o cinema é nada mais do que o teatro à distância. Se não fosse o teatro à distância, a gente não tinha tido Charlie Chaplin, porque você tinha que ir a um teatro para assistir ao vivo. Não. A gente pegou e colocou na tela. O que é que não faz isso com os professores? O ensino à distância é a libertação da educação dos muros da sala de aula, levando para o mundo inteiro. Isso não tem como parar, como ninguém conseguiu parar o cinema. Agora, além disso, é positivo. Uma aula à distância bem feita é melhor do que a aula presencial que eu dou como professor. Então a pergunta é, o ensino à distância aumenta o número de alunos? Sim, aumenta tanto quanto o cinema aumentou o número de espectadores, quando a gente compara com o teatro. Visto a situação das nossas universidades, que estão cada vez mais sucateadas, qual seria uma possível solução para essa situação atual? Para melhoramento de infraestrutura, remuneração dos professores, dos docentes e tudo mais? Daniel, primeiro eu quero aqui socializar com você, com os telespectadores, o resultado extraordinário de uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Reitores e Reitoras do Brasil, que revelou o seguinte, a inclusão social extraordinária que nós tivemos nesses últimos 12, 13 anos de governos do PT, Lula e Dilma. Na medida em que nós saímos de 42%, que era o percentual dos estudantes oriundos das escolas públicas que tinham acesso à universidade pública, nós saímos de 42% para quase 67%. Outro dado extraordinário, os negros estão tendo oportunidade de chegar à universidade. Nós crescemos em termos de participação dos negros no ensino superior, chegando a 43%, quase o percentual da população negra no país, que é em torno de 53%. E, Daniel, isso só foi possível, nós tínhamos que reconhecer, graças a governos que investiram na educação, como os governos Lula e Dilma, ao Reúne, que foi o programa de expansão de novas universidades, de novos campos, a política de cotas, que foi fundamental para incentivar, promover a participação dos estudantes das escolas públicas, portanto, os estudantes das classes populares e da comunidade negra. A escola em tempo integral no ensino fundamental. Esse foi o tema de uma audiência pública interativa realizada pela Comissão de Educação. A Renata Azevedo estava ligada na audiência e perguntou aos parlamentares. Em tempos de crise, as escolas públicas estão prontas para receber todos os alunos que abandonarem o ensino privado por falta de dinheiro. Quem responde a pergunta da Renata é a senadora Regina Souza. Não é que a escola pública esteja pronta agora, ela tem que se preparar para isso, até porque nós defendemos a escola pública, o ensino público, né? O ensino privado é um suplemento à carência que o país tem, que os estados têm. Na verdade, toda escola tinha que ser pública, é direito do cidadão à educação, então, precisa que os estados se preparem para receber. Eu acho que muitos estados já estão absorvendo, mas a escola pública ainda tem seu espaço, vai ter sempre, mas precisa, não é só por conta da crise, é porque a educação tem que ser dever do estado. A minha pergunta, eu gostaria de fazer, dirigir ela diretamente para a nossa senadora do estado, Simone Tebit, que está envolvida na área da educação. Eu gostaria de perguntar para ela se ela tem algum projeto, ou pretende desenvolver ainda, algum projeto que esteja voltado para a ampliação das escolas de tempo integrares do nosso estado, ou até mesmo para que fomente a participação dos alunos nos projetos mesmo, que já existem, ou algum projeto de iniciação científica, de bolsas científicas, para os alunos lá do nosso estado, porque até a minha escola, ela está bem engajada nesses projetos, sabe? E é importante que exista esse incentivo aos alunos, para que cada vez mais a gente possa construir uma sociedade, um país com mais educação, com pessoas mais bem preparadas para o mercado de trabalho. Olá, Monalisa, obrigada pela sua pergunta, e parabéns por ser uma jovem senadora aí do meu estado, né? Jovem senadora aqui do Senado 2015. Sim, eu faço parte da Comissão de Educação, e nós, na Comissão, estamos avaliando, realmente, alterar as regras do Plano Nacional de Educação. O que o plano preconiza? O que ele diz? Que no tempo de 10 anos, ele começou em 2014, portanto, até 2023, 2024, 50% das escolas do ensino fundamental e do ensino médio terão que ser em período integral. Estou falando das escolas públicas, não estamos mencionando as escolas privadas. O que nós estamos discutindo? Através de um projeto que não ameu, gostaria que fosse, não deu tempo, foi um projeto que foi feito antes de eu chegar na casa, que está sendo, está quase pronto para ser relatado e aprovado na Comissão de Educação. Continua dizendo que até 2023, 50% do ensino médio das escolas públicas no Brasil terão que ser em período integral, mas estende para 100% em 10 anos a exigência do ensino fundamental ser em período integral. O que isso significa? Que os municípios terão, a partir de agora, quando for aprovado, 10 anos para poder colocar todas as escolas do ensino fundamental em período integral e até 2024, 50% das escolas do ensino médio. A ideia que eu tenho, por todos que recebem Bolsa Família, é muito bom ter uma renda para dar cobertura às necessidades de casa, claro. Mas, claro, que bem melhor que essa renda seria um trabalho, um trabalho voltado para cada capacitação. Cada pessoa tem uma capacitação, tem um dom, tem um lado mais favorável do trabalho, né? Só que não existe a oportunidade para essas pessoas, para essas classes. Seria maravilhoso que as pessoas que recebem hoje Bolsa Família tivessem o seu trabalho e, em troca dele, receber seus valores. Totalmente favorável. Já existe essa proposta, já existe esse programa de capacitação para quem recebe Bolsa Família. Eu mesmo, a minha história começou a ter, digamos, muito mais força, muito mais expressão, muito mais vida, quando eu fiz o meu curso técnico, né? Eu fiz o curso técnico de 12 para 16 anos, lá no Senai, em Caxias do Sul, e esse curso técnico foi fundamental. Então, a capacitação, a profissionalização, ela só ajuda a todos. Ajuda até você não depender mais do Bolsa Família, a partir do momento que você tem formação, consegue o emprego, que, como diz a canção, né? O meu emprego é a minha honra, é a minha dignidade, é a minha vida, né? Por isso que eu estou totalmente favorável, mas procurem na sua cidade, que deve ter aí, pelo menos no meu estado tem, cursos de capacitação para aqueles que estão no seguro-desemprego e até mesmo com a Bolsa Família. Se não tiver, eu acho que você deve procurar a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, de forma tal de que isso seja aí também garantido. Assim mesmo, e me comprometo com você, de dar uma olhada na legislação nacional para ver aonde tem, aonde não tem, onde tem e aonde não tem, para tentar unificar essa proposta, que, de fato, ela é muito positiva. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado Retrospectiva. Fique ligado no programa da semana que vem, que vai falar sobre trabalho e previdência social. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!